Música Estamos no forró do Colégio Estadual Uma festa muito animada, com licor, com a trilha e muita animação e muito arrasta-pé E o Bahia Diatinha sabe que vai até amanhecer, vai ficar aqui ó, vai contar tudo pra você Música Música Eu estou no encalço do diretor da escola, que é um cabra danado, um cabra macho chamado Mauro Mauro, me tirou com a premissa pra fazer essa festa ficar tão rica Esta festa é bonita, é a festa de São João, que nós promovemos todo ano com devoção Para festejar a entrada do nosso amado Sebastião Nós queremos falar com todos, de Santo Antônio e também do nosso querido São João Pois é Mauro, pois é, isso aqui vai marcar, porque eu digo a tu, viva a cultura popular É a cultura popular que devemos festejar, todo ano e todo dia nós queremos homenagear O Estado A faz todos os anos o seu arraiar, porque não pode deixar a cultura falhar Pois é, esse é meu amigo Mauro, o sujeito retaldo Ha, 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 ha Música 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 Sabe, sabe, de bobeira não fica Professor Raimundo, me diga, como é que é puxar uma família Ó, pra mim, eu me sinto muito feliz, eu gosto, no meio de jovem, sabe Às vezes eu não sinto a idade que eu tenho Por causa da idade que eu tenho, eu ainda aguento pular, me sinto jovem no meio dele, me sinto adolescente E eles gostam, eu me sinto feliz, e é isso, é São Joana Professor, receba o meu abraço e o meu muito obrigado Música 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 Vou atrás da quadrilha, hoje é dia de alegria, hoje tudo pode Só não pode fazer bobagem e não enxergar a portagem Música